Não é possível. Você vai criar um perfil pra se comunicar com a Domingas? O que que tem? O que que tem, Hayden? O que que tem? Ela não dá a maior atenção aos fãs da internet dela? Então, eu sou mais um fã. Tá, mas se ela descobrir, você vai se ferrar, você sabe, né? Ela não vai descobrir, Hayden. Agora deixa eu mandar uma mensagem aqui pra Domingas do seu mais novo fã da internet. Flor de Lis. Não fala comigo, 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 não fala comigo... Mentira, tranquilo. Você ficou sabendo o que rolou com a Angelina? Bagulho louco, né? Ainda bem que agora ela tá... Para de falar comigo, discreta! Minha xarope, mano. Ai, Débora. Ai, graças a Deus. Eita, mas você surtou. Não, não, não surtei não, minha filha, mas eu já tô quase surtando, entendeu? Falta muito pouco, né? Você precisa me ajudar, pelo amor de Deus. Eu não posso encontrar o terceiro homem, e o primeiro eu já encontrei. Então, Luga disse que ela já fez os exames e agora ela tá mais calma. Ai, que bom, né? Não, porque se a gente não tivesse alogia correndo lá no hospital visitar ela. Mas também não dá, né, Domingas? Sei lá, acho que nessa situação a melhor coisa é não ficar muita gente acima dela, senão ela acaba ficando mais nervosa. É, né? Não, você tem razão. Ah, que ideia! Eu posso deixar uma mensagem assim bem linda no meu blog, quem sabe ela leia e fica mais animadinha, né? Não, você sabe, né, meu blog está arrasando, todo dia uma pessoa nova comentando, elogiando. Ai, Domingas, tá bombando, né? Nossa, é tão bom assim quando reconhecem o nosso talento. Ah, é? Não, e assim, posso falar a modéstia à parte? Eu estou bombando mesmo. Aqui, ó. Ó, olha aqui. Mais um fã deixou um comentário. Vamos ver. Aqui. Os marinheiros navegam pelo mar e encontram novas terras. Os poetas navegam pelas estrelas e encontram inspiração. Eu naveguei pela internet e encontrei você. Assinado Flor de Lis. Kiara, você viu isso? É a mensagem mais linda que eu já recebi em toda minha vida. Yasmin, eu não estou entendendo nada. Uma cigana, Débora. Eu dei de cara com uma cigana na porta do colégio, sabe? E ela me rogou uma praga. E eu não estava acreditando, entendeu? Eu achei que não poderia acontecer, mas agora eu estou começando a sentir. Ai, Yasmin, você também é muito influenciado. Vai acreditar em praga de cigana? Não, Débora. Ela falou assim que eu vou me apaixonar pelo terceiro homem que veio falar comigo. Entendeu? Só que um já foi, minha filha. E agora? Quem será o terceiro? Quem será o segundo? E se eu me apaixonar por alguém que eu não gosto? Para, para. Você está falando coisa com coisa. Para de acreditar essas besteiras. Você sempre surta. Depois você vai na cartomante, lá do tarô, lá do búzio. Não, não, não. Dessa vez é diferente. Eu estou sentindo, eu estou sentindo, Débora. Eu tenho que estar coçando aqui, entendeu? E Débora, me ajuda. Pelo amor de Deus, eu não posso me apaixonar por ninguém. Dava mesmo pra ela ter me ligado? Meu irmão, para de falar besteira. A garota estava mal, teve sangramento e tudo. A gente tem que torcer pra não ser nada grave, isso sim. Não, pera aí. Eu tinha que ter levado ela pro hospital. Pai da criança sou eu. O pai da criança sou eu. Só que o pai da criança estava muito ocupado jogando futebol. E ninguém conseguia achar, tá? Que nada justifica o Gustavo tentar do meu caminho. Nada. Vai, vamos logo, pelo amor de Deus. Liga esse carro, vambora. Ai, graças a Deus, não vem mais ninguém falar comigo. Eu preciso ganhar tempo, pelo menos até amanhã. Vai que essa praga aí tem praja de validade, né? Oh, Yasmin, calma. O que foi, mulher? Estupido, quem foi que te deu o direito de vir falar comigo? Eu não fiz nada. Pesada? Como assim não fez nada? Você é o segundo homem a falar comigo, tá? Ainda bem que não é o terceiro. Eu, hein? Garota assuntada. Ai, Jesus, apaga a luz. E agora? E agora quem será o terceiro a vir falar comigo? Por quem será que eu vou me apaixonar? Então, doutor, saíram os resultados dos exames? Saíram, sim. Ah, então me fala, por favor, tá tudo bem com o meu bebê? Quanto ao bebê, tá tudo ok, tá tudo muito bem. Só que eu gostaria de esperar a dona Montanhas voltar pra dar mais detalhes. Mas o seu estado, Angelina, inspira o cuidado. Ainda aí, Fernandinho? Não vai me dizer que é aquela história ainda. Raiden, 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 Raiden. Você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que aconteceu. Eu mandei uma mensagem pra Domingas como se fosse o Flor de Lis. Daí eles entraram numa sala de bate-papo. Eu acho que a Domingas tá se encantando por esse cara, não sei. Peraí, volta essa fita. Esse cara é quem, Fernandinho? O Flor de Lis é você, né? A Domingas tá embarcando na conversa desse Flor de Lis. Então, teoricamente, eu já posso me considerar um traído? Traído por você? Mas o Raiden, Raiden, a Domingas não sabe que sou eu, pelo amor de Deus. Tá, tá, tá. Mas vem cá, aconteceu alguma coisa entre os dois? Quer dizer, entre você e a Domingas? Aconteceu. Aconteceu uma conversinha cheia de troca de elogio, de carinho e... Será que a Domingas tá se apaixonando pelo Flor de Lis? Meu Deus, como é que eu consegui botar um chifre em mim mesmo? Você tá viajando, Fernandinho. Não, eu preciso descobrir a verdade, eu preciso e... Eu já sei, eu já sei o que eu vou fazer, Raiden, eu já sei, eu já sei o que eu vou fazer. O que você vai aprontar agora, hein? Eu vou mandar um convite pra Domingas, um convite em forma de poesia pra ela sair, pra ela se encontrar com Flor de Lis só os dois e... Se ela aceitar, Raiden, você pode colocar, grudar o chifre na minha testa.